Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de eu tomar meu tetazinho na garrafa térmica. Então vamos lá. Um, dois, três e vai. Ah, ai, consegui tomar ele inteiro. Você conseguiu deixar o like? Você conseguiu se inscrever? Se sim, deixa aí nos comentários para a gente saber. E não se esqueça de comentar aí alguma ideia de vídeo para o canal. Porque se a sua ideia foi muito boa, você pode até aparecer aqui e ganhar um salve da gente. E bom dia para o vídeo. Tchau! Rafa, 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 Rafa. Rafa, acorda, 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 acorda! Ai! Ai, meu Deus, Rafa, tu não sabe o que aconteceu. Rafa! Acorda, criatura, emergência total! Ai, eu tinha que gritar só. Tá. O pai, ai... Tá, desculpa, desculpa, eu sei que eu estou gritando. Mas, ó, escuta aqui, eu tenho uma emergência. Fala mais baixo. Ontem foi o Natal, certo? Uhum. O Papai Noel deu os presentes para todo mundo, né? E todo mundo ganhou presentes super legais e tal. E eu estou com frio. Ai. Ah, tu pode ouvir o que eu estou falando, por favor? Uhum. Tá, eu também estou com frio, eu sei. Mas a gente veio aqui para o Polo Norte para ficar mais perto do Papai Noel e tal. Só que tem um problema. No quê? O Papai Noel foi sequestrado na volta para o Polo Norte. Quê? Exatamente. O Papai Noel foi sequestrado e a Mamãe Noel acabou de me mandar um negócio aqui, uma mensagem falando que o Papai Noel não chegou em casa depois do Natal. E a gente precisa ajudar ele. Tá brincando, né, não? Uhum. Ah, não pode ir, não. Ah, não? Tu acha mesmo que eu estaria brincando com uma coisa séria dessas? Mas eu tenho cheio? O que é isso? É teu presente de Natal? Não, esse daqui não é de, não é de escutar música. Ah, tá. Esse daí é para ficar, entendi. Mas, Rafa, volta, volta, foco. Escuta. A gente precisa salvar o Papai Noel. Não, fecha a porta. A gente tem que salvar o Papai Noel. Ela me mandou uma mensagem falando que o Papai Noel não chegou em casa depois do Natal. E agora? Meu Deus. Volta para cá, criatura. É, são mais sete da manhã. É, não, é cedo ainda. Só que ele não chegou em casa. Meu Deus. Ai, caramba, olha o Tetezinho. Tá, ok, calma, calma. Ela me disse que o seguinte, ela vai pegar uma bússola e vai fazer um negócio lá para que a bússola fique apontando para o Papai Noel. Eu acho que ela pegou, provavelmente, o celular do Papai Noel e rastreou para saber onde que ele está. Até no Polo Norte você está tomando o Tetezinho? Sim. Olha aqui, eu até mudei de embalagem em alguns. Porque tem muito fio. Essa daqui é a minha garrafinha. É, não é térmica de fio, sabe? É tipo, para ficar quentinha a coisa. É térmica também, mesma coisa. Enfim, ela disse que ia deixar aqui dentro da caixa posa. Ai, ufa. Tá, volta, 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 vem aqui. A Mãe Noel, ela já mandou os doentes deixarem aqui. E agora a gente tem uma bússola que aponta para o Papai Noel. E agora? Ah, obrigada. Biscoitinho sempre bom. Tá, então, Rafa, a nossa... Ai, eu estou tonta. O que é que esse biscoitinho tem alguma coisa errada? Desculpa, Elas, que eu te dei o que eu fiz experimento. Ai, eu estou tonta para caramba. Deixa eu pegar isso daqui. Aproveitar que tem um leitinho dentro. Ainda bem que tu tem esse Tetezinho. Eita, tá, tudo bem. Por que que tem um monte de dedezinho dentro do meu armário? Hein? Hein? Ai, meu Deus, escuta aqui. A gente vai pegar, então, todos os equipamentos. Ainda bem que eu já tinha alguma coisa aqui. Eu vou colocar essa minha super armadura de diamante. Pegar essa espada, picareta, algumas pérolas. E a gente vai ter que seguir essa bússola até encontrar o Papai Noel. Oi, oi. Sim, eu já vou ir com essa minha roupinha de fio. Porque sabia que ela também é mais protegida do que a armadura de diamante? Nossa, e sim, hein? Caraca, tá muito frio aqui, mesmo dando muito sol. Tá, eu vou avisar aqui para a Mamãe Noel. Deixa eu mandar uma mensagem falando que a gente dá caminho e que o Papai Noel vai ficar bem. Eu só... O que eu ia falar com ela? Eu só não sei. Ah, fala aí, ó. Toma aí. Só responde a mensagem dela. Só... Eu não sei de uma coisa, Rafa. Quem foi que sequestrou o Papai Noel? Só isso. Deixa eu só ligar para ela aqui. Não, vai ligar para... Não, é... Não é viva a voz, não. Ah, tá. Oi, mamãe. Então, a gente já vai seguir o Papai Noel lá. O negocinho. Eu sou a Rafaela, irmã da Munte. Beijinho, tchau. Vou encontrar, sim. Tchau. Ah, deixa eu cair. Não! Na neve! Vamos lá. Ai, olha, eu não vou falar nada. Tá, ó. A bússola está na minha mão. E a gente tem que seguir esse pontinho vermelho que aponta para o Papai Noel. Como eu sabia que esse lugar aqui ia ser um lugar muito montanhoso de neve, né? Porque ele tem realmente várias montanhas. A gente teria que usar Ender Pro, se precisasse. Mas deixa eu comer aqui um peixinho. Deixa eu te mostrar. Olha um dos meus presentes. Ai, que bonitinho. É o Papai Noel. E um dos outros são 42 tetezinhos. Ah, 40... Quer que eu te falo? Um é com bico de 2 centímetros e 7... Ai, Deus, Deus, Deus. Eu já não aguento mais. Você nem começou e já não quero mais saber. Meu... Ah, não. Porque quando tu começa a falar de tetezinho pra te parar, é impossível, né? Não, 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 não. O que que é isso? É a nova moda agora? O tetezinho térmico agora. O que que é isso? Ah, tá muito fio. Meu tetezinho às vezes é da cidade. Mas eu coloquei alguns tetezinhos... Eu pedi também... Negocinho de tetezinho, mas térmico, ó, esse daqui também é. Ai, eu senti muito. Olha, eu não vou falar nada, eu sei que ontem o Natal foi bem bacana, agora é só esperar o ano novo. Ai, é muito peru, né? Muito peru, né? Eu também acho, mas sei lá, tem vezes que a gente acaba nem assando peru de tanta comida e aí a gente deixa pra assar depois, né? Enfim. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Socorro. O quê? O Papai Noel tava numa gaiola. Seio? Mas eu não vi ninguém lá. Será que tem realmente alguma pessoa, coisa? Não, 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 volta aqui. Rafa, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vem aqui, eu tô tonta que eu comi meu biscoito. Ah, tá. Vem aqui, vem aqui. Meu Deus. Meu Deus, Rafa. Tu viu aquilo ali? Não. O Papai Noel tava preso dentro de uma gaiola, gritando socorro. Seio? Sim. Ai, tô com medo, calma. Volta, volta, vamos pra lá. A gente vai ter que achar um jeito. Não, deixa eu jogar Mender Pro também ali, tá? Calma, vai devagar que a gente não sabe com quem que a gente tá lidando. Não tem nada ainda aqui, Rafa. Onde é que tu tá? Ai, o Papai Noel tá ali. Ué, por que será que não tem nada? Ai, eu tô com medo. Será que... Não, 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 calma, calma. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu tô com medo. Tô com medo. Rafa, por que não tem ninguém cuidando dele? Ai, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Rafa. Meu Deus, o que é isso? De onde que ele veio? Meu Deus, é um monstro gigante de minérios. Como assim? Cuidado, Rafa, cuidado, cuidado. Foge, foge dele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foge, joga Mender Pro lá perto de casa. Joga o Mender Pro perto de casa, rápido. Joga, 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 joga. Não pode deixar o Papai Noel assim. Calma, joguei, joguei. Vem cá, Rafa, rápido. Foge um pouquinho, foge um pouquinho. A gente precisa de uma estratégia. Volta aqui, rápido. Caramba. Meu Deus, Rafaela. Cadê tu? Ai, eu tô indo. Tá, vem pra cá. Meu Deus, que sufoco, Rafa. Meu Deus. Meu Deus, que sufoco, eu dei. Calma. Então, quer dizer que quem sequestrou o Papai Noel é um monstro gigante de minérios. Ai, que frio. Por isso que o Papai Noel não chegou em casa. É por isso que ele não conseguiu chegar em casa. É verdade. Tô muito preocupada. Calma. Durão parece muito preocupada, não. Meu pai, isso sim. Tá, ó, o plano é o seguinte. A gente vai lá. A gente vai com toda a nossa força atacar aquele monstro. Sim. E tentar tirar o Papai Noel dessa fria. Literalmente, bem fria, né? Porque esse lugar é bem... Enfim, tu entendeu a minha piadinha sem graça, né? Tá. Mas, ó, avisa aí. Eu esqueci de rir. Ah, gênia. Tá, avisa a Mamãe Noel que a gente já descobriu quem foi. Explica pra ela quem é o monstro. E aí sim, a gente vai atacar com todas as nossas forças. Vai. Fala com ela. Oi, alô, Mamãe Noel. Então, a gente já viu. A gente já viu o Papai Noel. Ele... Tá preso. Tá, ele tá em cima do penhasco. É... E... É um monstro que se... Sequestra... Ele... Ele é tipo um monstro de mineiro. Ele é muito estranho. Mas a gente vai conseguir derrotar ele. Beijinhos. Cuida aí de tudo aí. Tchau. Ai. De novo, deixa eu cair na neve. Olha, menina. Tu vai estragar meu celular. Tá bom. Rafa, então é agora. Eu e você. Você e eu. Nesse monstro que é muito forte. Ele é muito forte, Rafa. Eu vou precisar ser muito forte pra isso. Eu tenho uma ideia. O quê? Eu vou te dar um presente antes. O quê? Toma. Eu sempre guardo comigo. Nossa, não acredito. Tudo me deu algum tempo. Tá, vai ser muito útil isso daqui. Vamos voltar lá. E a gente vai acabar com esse monstro. Rafa, eu vou precisar de toda força possível. Então fica comigo, tá bom? Eu fico. Toda força. Toda força mesmo, tá? Tô indo. Eu vou tacar tetezinho na caia dele. Espera. Vai devagar. Eu quero ir também. Ui, calma aí. Será que ele ainda tá lá? O quê? Ai, tô com medo. Oi, oi. Ué? Cadê o monstro? Me ajudem, meninas. Papai Noel, oi. Calma, calma. A gente já tá indo. Calma aí. Fica bem tranquilo. Cadê esse monstro, Rafa? Ai, será que ele vai pegar a gente por trás de algum jeito? Ai, caramba, caramba, caramba. Ai, o quê? O quê? Ele voltou. Está aqui, está aqui. Aonde? Aonde? Meu Deus, Rafa. Calma, 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 calma. Nossa. Meu Deus, ele é muito forte. Ele é muito forte, Rafa. Calma, Papai Noel. A gente vai te ajudar, prometo. Come massa dourada. Come massa dourada. A gente tem que enfrentar esse cara. Ele é muito forte, ele é muito forte. Vai, 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 vai. Meu Deus, o que é isso? Caramba, caramba. Ele spawna um monte de minério com ele para ajudar ele. Caraca, caraca. Cuidado. Vai, vai, Rafa. Força, força, muita força, muita força. Vai. Vai. Vamos, Rafa. Me ajuda, me ajuda. Nossa. Boa. Agulha. Meu Deus. Oi, Papai Noel. A gente conseguiu. Meu Deus. Tá bom, a gente vai salvar. Calma, Papai Noel. Eu sei que tu tá com medo. Eu consigo quebrar. A gente vai conseguir quebrar aqui. Eu vou dar uma cabeçada. Cabeçada? Não. Não, não. Caramba, cabeçadura mesmo, hein. Tá. Oi, Papai Noel. Muito obrigado. Agora sim vou poder voltar pra casa. De nada, tá, pela ajuda. É, agora tu pode sair pra casa. Mamãe Noel tá desesperada lá tentando te procurar, tá bom? Eu adorrei os tetezinhos que você me deu. É, muito obrigada pelos presentes e obrigada por sacrificar toda a tua vida pela gente e pelos nossos presentes, tá bom? De nada, menina. É, bom. Tchau, Papai Noel. É, vai pra casa com cuidado, tá bom? Eu vou te dar esses biscoitinhos. Ah, isso também. Ó, pega aqui umas maçãs caso o senhor queira. E, Rafa, vamos indo agora. Vamos deixar ele sozinho, né? Que ele é meio mágico, ele não gosta de mostrar os poderes. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tchau, vem, Rafa, vem comigo. Pode mudar de encontro. Eu vou na sua fábrica. Beijo, tchau. Ah, tu tá se convidando pra ir na fábrica do Papai Noel no próximo Natal. Relaxa, eu sempre vou. Ai, caramba, viu? Bom, Rafa, então a gente conseguiu cumprir essa missão. Ainda bem, né? Caraca, demorou. Eu vou avisar a Mamãe Noel aqui pra ele. É, avisa pra ela aí. Vamos pra casa logo. Vem cá, tá muito frio. Vamos voltar logo pra lá e aproveitar e tomar um bom chocolate quente. E dou um tetezinho aqui, tu deve gostar, né? Então, ai, caramba, vamos lá. Uhul, a gente ganhou mais uma batalha. Yeah! Yeah!